Olá, bom dia! Primeira parcela do Bolsa Família de 2023 começa a ser paga hoje. No Fórum Econômico Mundial, ministro da Fazenda afirma que Brasil precisa reequilibrar o sistema tributário para melhorar a distribuição de renda. Governo Federal monta força-tarefa para combater os atos de vandalismo contra as linhas de transmissão de energia elétrica. Quarta-feira, 18 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começam hoje os pagamentos de janeiro do programa de transferência do governo federal. O valor mínimo é de 600 reais. Glauco de Queiroz traz ao vivo as informações para a gente. Oi, Glauco, bom dia! Olá, Renata! Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, os primeiros a receber são aqueles com o número de identificação social final 1, isso no dia de hoje. Amanhã recebem aqueles com o NIS final 2, na sexta-feira com o NIS final 13 e assim por diante, até o dia 31 de janeiro, quando recebem os participantes com o NIS final 0. É importante ressaltar que não é preciso trocar ou atualizar o cartão do Auxílio Brasil. Ele permanece válido para saques e outras movimentações. O repasse mínimo é de 600 reais por família. No total, em janeiro, o programa vai chegar a quase 22 milhões de famílias com um investimento de cerca de 13 bilhões de reais. Nas redes sociais, o presidente Lula disse que este é um compromisso de campanha que foi garantido com a aprovação de uma proposta, de uma emenda à Constituição, chamada PEC da Transição, pelo Congresso Nacional, e no último mês de dezembro, por meio da articulação do então governo eleito. O Lula lembrou que o valor não tinha sido previsto no orçamento pelo governo anterior. Agora o governo trabalha para viabilizar o novo Bolsa Família, que vai incluir 150 reais para cada criança de 0 a 6 anos. O pagamento deve começar em março, após a atualização do cadastro único para programas sociais do governo federal e também da busca por beneficiários que ainda não estão na lista. Está certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o presidente Lula sancionou nesta terça-feira o Orçamento Geral da União de 2023. O texto publicado no Diário Oficial da União prevê 600 reais de pagamento do Bolsa Família e adicional de 150 reais por criança de até 6 anos. O presidente Lula vetou o artigo que criava uma nova identificação orçamentária para despesas autorizadas pela Emenda Constitucional da Transição, o que, segundo o governo, aumentaria a rigidez e a ineficiência do orçamento. O Ministério da Agricultura autorizou o pagamento do benefício garantia safra aos agricultores que aderiram na safra 2021-2022. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje, o pagamento será integral em parcela única a partir deste mês para agricultores de nove estados. O garantia safra permite condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de municípios atingidos por seca ou excesso de chuva. Para ter acesso ao benefício, é necessário ter o cadastro de agricultor familiar e plantar feijão, milho, arroz, algodão ou mandioca. A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, continua. Nessa terça-feira, o ministro da Fazenda e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima participaram de um painel chamado Brasil, um novo roteiro, e falaram sobre políticas para um desenvolvimento sustentável ao país. No segundo dia de atividades do Fórum Econômico Mundial, o ministro Fernando Haddad apresentou as prioridades do governo na área econômica. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre, e essa reforma tributária que vai ser votada é sobre o imposto sobre consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos votar uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Muita gente no Brasil hoje que não paga imposto. Então nós vamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. O ministro apresentou como meta zerar o déficit das contas públicas em dois anos. A Haddad também afirmou que o governo vai colocar em prática medidas para impulsionar o crédito e para a reindustrialização do país. Nós temos uma agenda de crédito, melhorar o sistema de garantias no Brasil, tirar as famílias do... a gente chama lá de Serasa, né? Nós vamos criar agora um modelo que vai retirar essas pessoas da negativação e poderem voltar ao mercado de consumo. Temos uma política de valorização do salário mínimo, né? O salário mínimo aumentar um pouquinho acima da inflação para que as famílias de mais baixa renda possam voltar a consumir. Na área ambiental, Marina Silva afirmou que o Brasil quer alcançar o desmatamento zero até 2030, liderar a iniciativa global de proteção de florestas e colocar em prática ações para ter uma economia com direcionamento sustentável. Já estamos em diálogos com os países megaflorestais para poder ter uma meta de redução de perda de floresta em termos globais. A ministra do Meio Ambiente também cobrou dos países ricos o repasse de 100 bilhões de dólares por ano para que as nações mais pobres possam enfrentar as mudanças climáticas. O recurso era parte do Acordo de Paris, fechado em 2015, e deveria começar a ser pago a partir de 2020. Desde o dia 8 de janeiro, foram registrados no país diversos atos de vandalismo ao sistema elétrico. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, pelo menos 12 torres foram danificadas e 4 derrubadas. Para monitorar de perto a situação e impedir novas ocorrências, o Ministério de Minas e Energia tem realizado reuniões e a ideia é reforçar e modernizar a segurança no setor. O Ministério de Minas e Energia vem monitorando a situação para evitar novas tentativas de sabotagem ou vandalismo a torres de transmissão de energia elétrica que aconteceram nos últimos dias no país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu nesta terça-feira com empresas do setor elétrico para discutir a modernização do Sistema Interligado Nacional. O ministro disse ainda que apesar do setor ser o mais seguro do mundo, todas as linhas terão aperfeiçoamento no sistema de segurança. Essa reunião serviu também para nós discutirmos questões fundamentais para a modernização da segurança do sistema de transmissão nacional. Há uma boa vontade muito grande de todos os players desse sistema, com implantação de vídeo monitoramento, com implantação de vigilância via drone e outros instrumentos muito modernos hoje que tem no mundo. E esse evento está servindo como oportunidade para que a gente avance na segurança desse grande patrimônio de todas as brasileiras e brasileiras. Segundo o ministro, para impedir novos ataques ao setor elétrico, haverá ações focais, próximas às torres, de transmissão de energia. A situação está sob controle, as ações estão sendo tomadas, a sociedade brasileira pode contribuir muito na vigilância desse patrimônio de todos os brasileiros e brasileiras e tudo aquilo que pode ser feito pelo poder público será feito com todo o vigor e rigor que requer o caso. O advogado-geral da União, Jorge Messias, participou do programa de rádio A Voz do Brasil e falou que o governo irá cobrar os prejuízos causados pelos vândalos nos ataques de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Todos aqueles que concorreram para a invasão dos prédios públicos e de alguma maneira se associaram ao processo de depredação serão responsabilizados. E foi esse o entendimento que foi acolhido pelo juiz da 8ª Vara Federal de Brasília ao determinar o bloqueio dos bens dos primeiros 59 agentes. Nós iremos pedir o dano moral coletivo, porque os atos praticados também geraram dano moral coletivo, que será requerido oportunamente pela Advocacia Geral da União. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a Americanas SA para prestar esclarecimentos sobre a crise de inconsistências em lançamentos contábeis da empresa no valor de 20 bilhões de reais. A Secretaria quer entender os impactos de curto, médio e longo prazo aos consumidores. A empresa terá cinco dias úteis para explicar essa situação, prazo contado a partir da data de recebimento da notificação. Tomou posse em Brasília o novo presidente do CNPq, Ricardo Galvão. Professor do Instituto de Física da USP, Galvão já ocupou o primeiro lugar da lista das 10 pessoas mais importantes para a ciência, elaborada pela revista Nature. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico serão recompostos integralmente. Com a medida, o governo espera liberar cerca de 10 bilhões de reais para investimentos em ciência. Não se reeditará nenhuma medida provisória na direção de contingenciamento. Então nós vamos ter liberado os 4,2 bilhões que estavam na reserva de contingenciamento e vamos ter o recurso da LOA, que já estava previsto em 5,2 bilhões. Com isso, nós recompomos um recurso da casa de perto de 10 bilhões. O anúncio foi feito durante a posse de Ricardo Galvão, o novo presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Cientista Ricardo Galvão já atuou à frente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de 2016 a 2019, quando foi demitido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, após alertar para o aumento do desmatamento na Amazônia. Agora, no comando do CNPq, ele será responsável pela principal agência de estímulo à pesquisa científica e de formação de pesquisadores, com cerca de 80 mil bolsistas em universidades e institutos do país e no exterior. O que nós estamos fazendo junto com a CAPES também é a recuperação do valor das bolsas de pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado, mas outras também até da iniciação para o ensino médio. Janeiro é mês de férias escolares e logo chega o carnaval. Nesta época, o número de doadores de sangue diminui, mas o de pessoas precisando dele aumenta. Por isso, os hemocentros de todo o país pedem para que as pessoas doem e ajudem a salvar vidas. Maria Eduarda veio logo cedo ao Hemocentro de Brasília doar sangue pela primeira vez, uma de suas metas ao completar 18 anos. Muito importante. Se eu tenho e tem pessoa precisando, então é muito legal. Eu estou muito feliz. A Maria Eduarda escolheu uma boa hora para doar sangue, quando o estoque diminuiu por causa das festas de final de ano e as férias escolares. Nesse período de fim de ano, ano novo que a gente passou e agora a gente está se preparando para o carnaval, a gente costuma sentir uma baixa no número de doadores. Hoje, a gente está com foco maior no O positivo. A demanda por essa tipagem é maior e a gente tem tido uma dificuldade para restabelecer os estoques dessa tipagem. Lembrando que todos são bem-vindos. Para ser doador, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. É importante levar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com o consentimento dos responsáveis. E quem doa passa por uma bateria de exames que podem detectar doenças como hepatite e AIDS. Doar sangue é um ato de amor e uma única bolsa pode salvar até quatro vidas. E para ajudar a quem precisa, é só procurar um hemocentro em sua cidade. Neilton, que é um doador frequente, já veio fazer a sua parte este ano. Ajudando as pessoas aí que a gente nunca sabe um acidente, ninguém vai precisar de uma transfusão. Então a gente está fazendo nosso papel social. Pode ser alguém na família, algum conhecido. É isso. A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você uma ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho